Muito boa noite, estamos abrindo o Linha de Passe desta quarta-feira, depois da importante vitória do Flamengo 2x0 para cima do Barcelona de Guayaquil, importante por encaminhar a classificação a mais uma decisão de Copa Libertadores. Terminou no Maracanã com um show do público, com o primeiro tempo daqueles, em ritmo frenético, 2 para o Flamengo, 0 para o Barcelona de Guayaquil. Nós teremos uma hora e meia de linha de passe a partir de agora, com o nosso time de comentaristas, com a participação do Paulo Calçade, que esteve na transmissão ao lado de todo o nosso time, comando do João Guilherme. Paulo Calçade, diretamente do Rio de Janeiro, estará conosco também nesta edição do Linha de Passe. Claro, esperamos que você, fã de esportes, também esteja conosco. Foi uma noite muito legal, de grande vitória do Bragantino, do Red Bull Bragantino, encaminhando classificação à decisão da Sul-Americana. Teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e motivos para preocupação. São Paulina, mais motivos depois de empate 0 a 0 contra o América no Morumbi, no gelado Morumbi. Mas, claro, o assunto quente, o assunto do Linha de Passe, é o Flamengo e a vitória por 2 a 0. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar a partir de agora. Você é o nosso convidado especial, abrindo o time de comentaristas, que conta com o Vitor Birner, Jean Oddi, Leonardo Bertozzi. Acionaremos daqui a pouco o Paulo Calçade, também, dentro desta edição do programa. Oi, Jean, tudo bem? Fala, Paulo, companheiros, fãs de esportes, tudo bem? Bom, para quem estava reclamando de falta de diversão, de falta de alegria, de falta de chances de gols nas semifinais da Libertadores, o jogo foi um prato cheio, né? Um jogo que teve 30 finalizações a gol, 11 delas no alvo, e uma vitória que deixa o Flamengo muito, mas muito perto da decisão da Libertadores, como, aliás, todo mundo já imaginava. Mas o roteiro a gente vai até discutir, e talvez tenha sido até um pouco diferente do que muita gente pensava que fosse acontecer. Concorda? Você esperava um outro roteiro, Leonardo Bertozzi? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. Não, o roteiro que eu esperava, claro, que era a vitória do Flamengo pela ampla superioridade individual e coletiva que há em relação ao Barcelona. Mas eu acho que tem dois sentimentos que são diferentes, mas que podem conviver. O de que o Flamengo está muito, muito perto da sua terceira final, mas de que se tivesse acertado um pouco mais no segundo tempo, se tivesse feito um segundo tempo melhor, a gente poderia estar falando no Flamengo e ir fazer turismo em Goiaquil e de repente até poupar jogadores. Não é o caso. Está muito perto. Mas 2x0 não é um resultado impossível. E por ter um jogador a mais em todo o segundo tempo e por ser um time superior, acho que ficou aquele gostinho de puxa, eu podia estar comemorando hoje já a vaga na final. E não só com essa sensação de que está muito perto. Você pensa parecido, Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você. Boa noite aos colegas, aos fãs e fãs do esporte. Eu penso exatamente o que o Leonardo Bertozzi pensa. Eu vou resumir de uma maneira muito rápida e direta. Individualmente, o time do Flamengo é e foi muito superior ao Barcelona de Goiaquil. Coletivamente, e o futebol é esporte coletivo, a equipe equatoriana foi melhor. Por isso, o jogo terminou apenas 2x0. Porque se o Flamengo coletivamente tivesse jogado bem, teria se classificado já com sobras. Teria aplicado uma goleada no jogo de hoje no Maracanã. Linha de passe para você participar. Repare aí que Diego Alves começa brilhando, faz ótimas defesas. O Barcelona obriga outras tantas defesas importantes do goleiro do Flamengo. Significa dizer que o Barcelona veio a fim de atacar e quando pôde, atacou. O Flamengo resistiu bravamente. E essa vinha sendo uma reclamação da torcida. Ah, o Flamengo é um time espetacular, principalmente do meio para frente, mas leva gol quase sempre em seus jogos. Pelo menos gol, pelo menos um gol em cada uma de suas partidas. Hoje, muito graças ao Diego Alves, o Flamengo deixa a meta a zero também, né, Jean? E em confrontos assim de ida e volta com o gol qualificado, com o gol fora de casa valendo como critério de desempate, importante demais a atuação do Diego Alves hoje. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Aliás, o Diego que vai lembrar, né? Eu me lembro da gente ter discutido aí em alguns programas passados, a renovação ou não, se deveria ou não o Flamengo renovar. Se existe ou existia alguma dúvida em relação a isso. E pra mim, sinceramente, essa dúvida nunca deveria ter existido. Acho que a resposta foi dada hoje num jogo de um tamanho enorme, semifinal de Libertadores, em que o Barcelona, de fato, saiu pra atacar. E eu acho até que tem a ver com a questão do regulamento também. Não é só isso, basta a gente lembrar do que o Barcelona fez nas partidas contra o Santos e ali não tinha a questão do regulamento, né? Me lembro muito bem do jogo do Barcelona contra o Santos na primeira fase e foi um time que saiu pra atacar, que saiu pra jogar. É um time que faz isso. Talvez não tenha sido um time tão brilhante nas fases de mata-mata da competição, mas naqueles jogos com o Santos, tanto no de ida como no de volta, ele foi muito bem. E por isso criou o que criou hoje. Criou muita coisa, né? Se a gente olhar pras finalizações de lado a lado e perceber que o Flamengo finalizou 17 vezes e o Barcelona 13, tendo jogado um tempo todo com um a menos, isso mostra, de fato, a coragem e o desejo de atacar do time do Barcelona. Mas, graças ao Diego, principalmente ali naqueles 20 minutos iniciais, 20, 25, o gol não saiu. E o gol seria um gol muito pesado, né? Esse gol fora de casa é um gol muito pesado. Por isso que eu acho que o Flamengo tá muito, muito próximo realmente da decisão, da vaga na final, porque é um time que se atacado faz isso aí que a gente tá vendo, né? O Flamengo é um time, claro, muito se exige do Flamengo que seja o time do perde-pressiona, do marcar alto, de não dar respiro pro adversário. Mas o Flamengo é aquele time que se você ficar atacando, se você partir pra cima de maneira treslocada, e eu acho até, vamos discutir isso, eu acho até que em determinados momentos no jogo, sobretudo esse aí, né? Talvez o Barcelona não precisasse ter feito isso, se você ataca o Flamengo e dá espaço pra esses caras no contra-ataque, eles também são muito bons, eles têm a capacidade de matar o jogo na individualidade. Hoje, acho que foi, como disse o Bidner, uma vitória da individualidade, da maior qualidade técnica e não do coletivo do Flamengo. Eu acho que o Renato tem que chegar no vestiário e agradecer aos jogadores cem vezes, se possível, agradecer aos jogadores porque conseguiram sozinhos, praticamente sozinhos, né? Sozinhos é um exagero, ganhar o jogo, porque se dependesse de orientação, de posicionamento do sistema de marcação, de jogo coordenado, de saída de bola, com o Barcelona pressionando e saída de bola, e todo mundo sabia que o Barcelona ia fazer isso, o Jean já falou sobre como o Barcelona joga, o Flamengo não teria vencido. O Flamengo venceu porque num momento muito difícil do jogo, o Gabigol faz um lançamento espetacular pro Bruno Henrique, que é um jogador letal, jogador de partidas enormes, né? Então, é possível dizer que hoje os jogadores carregaram o Flamengo pra muito perto da semifinal, apesar da, digamos assim, da inércia coletiva, da inércia de ideias do seu treinador, meu. Deixa eu invadir... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.